Você recebeu um diagnóstico de tendinite ou bursite na região do quadril e não sabe o que fazer. Então, fica até o final do vídeo que é justamente sobre isso que a gente vai falar. E no final eu vou passar pra vocês uma série de exercícios pra você conseguir lidar com essa situação. Então, ó, vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem chegou agora, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bursite e tendinite da região do quadril. Mas antes da gente falar sobre bursite, vamos falar sobre o que são as bursas. As bursas são como se fossem pequenos saquinhos ou esponja de uma textura gelatinosa que fica em algumas regiões do corpo para evitar ou diminuir o atrito entre o músculo e o tendão e estruturas ósseas. No caso da região do quadril nós temos várias bursas, mas a principal é a bursa trocanteriana, que fica na região do fêmur e permite um melhor deslizamento entre o músculo e o tendão e o que vem a ser a bursite. Bursite nada mais é do que a inflamação dessas bursas. E é muito comum a gente ter um quadro de bursite associado também à tendinite, mas no caso da tendinite não é uma inflamação no tendão. O termo tendinite é um termo antigo, na verdade o que a gente tem é uma tendinose ou uma patologia do tendão, em que a gente vai ter um espessamento e uma desorganização das fibras do tendão. E isso vai fazer com que esse tendão fique mais fraco e provoque a dor. E quais são as causas da bursite? Quais são as causas da tendinite? A primeira coisa é um aumento de peso, um aumento de peso corporal, um excesso de peso corporal associado a uma fraqueza dos músculos e tendões. A gente tem também a questão do esforço repetitivo, ou seja, aquele músculo, aquele tendão, ele começa a ser usado frequentemente numa alta intensidade com movimentos repetitivos, o que pode levar também à lesão. No caso da região do quadril, o que também pode acontecer é uma diferença de membro, você tem uma perna maior que a outra, e isso acaba sobrecarregando um lado em detrimento do outro, o que pode levar também a uma bursite, uma tendinite da região. E quais são os sintomas? O principal sintoma é a dor, que vai afetar justamente essa região lateral, bem aqui em cima da região da cabeça do fêmur. Essa dor, ela pode ser local, ou ela também pode irradiar lá para a perna, descendo para a perna, ou também subindo, indo até a região lombar. Outro sintoma também é a limitação funcional. Você acaba deixando de fazer alguns movimentos do dia a dia, e principalmente por causa da dor. Então, andar, correr, sentar, levantar, subir escada, acaba sendo complicado, principalmente por causa da dor. E o que a gente precisa fazer para ter uma boa recuperação da bursite, da tendinite na região do quadril? A primeira coisa é controlar esses sintomas, diminuir principalmente o sintoma de dor. E uma sugestão é você fazer compressas, compressas de água quente e água gelada. Fazer um choque térmico de água quente com água gelada, com essas bolsas, essas bolsas térmicas, que você pode tanto colocar quente quanto frio. Esse choque térmico vai fazer com que bombeie cada vez mais sangue na região, e esse bombear do sangue vai melhorar, porque ele vai limpar a região, tirar todos esses catabólitos inflamatórios da região, e o quadro de dor vai melhorar. Em termos de exercício, o que a gente tem que fazer? A gente vai trabalhar principalmente com liberação miofacial, para a gente diminuir a tensão dessa região. A gente vai trabalhar com séries de alongamentos, para a gente preparar a musculatura, para a gente preparar os tendões dessa região. E depois a gente entra com o trabalho de mobilidade, e principalmente de fortalecimento dos músculos dessa região. Esse vídeo eu vou dividir em duas etapas. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de liberação miofacial e alongamento. Séries poderosíssimas para você começar aí o trabalho sobre a articulação do quadril. No próximo vídeo, nós vamos falar de mobilidade e de exercícios de fortalecimento para a região. Por isso, não percam. Façam os exercícios desse vídeo e do próximo também. Mas antes de mais nada, antes da gente começar a nossa sequência de exercícios, já confere se você está inscrito aqui no nosso canal, se você ativou as notificações, para que sempre que a gente publica um vídeo novo, você possa estar recebendo aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Não esquece também de deixar o seu like para dar uma força para o canal, e assim a gente conseguir espalhar cada vez mais essas dicas de saúde para muito mais pessoas. Se você tiver dúvida, alguma pergunta, é só me deixar aqui nos comentários. Pode me fazer também lá no Instagram, lá no Facebook, me segue lá também. Agora sim, prepare espaço aí na sua casa e ó, vem praticar comigo. Para a liberação miofascial, o que você vai precisar? Vai precisar de uma bolinha. Uma bolinha de tênis, uma bolinha daqueles de frescobol, uma bolinha daquela que você brinca com o seu cachorro. Nós vamos fazer três posições dessa liberação miofascial. Basicamente, a gente vai dar a volta na região da cabeça do fêmur. Então a gente vai pegar os músculos que ficam posterior, os músculos que ficam lateral principalmente, e os músculos que ficam na parte da frente. Tudo bem? Então ó, peguei minha bolinha. Vamos trabalhar primeiro os músculos que ficam aqui na região posterior, tá? Na região principalmente do glúteo, glúteo máximo, que fica aqui atrás da região do quadril. Como que a gente vai fazer isso? Você vai literalmente sentar em cima da bolinha, ó. Eu sento em cima da bolinha aqui, e é uma técnica que a princípio ela vai doer. Então você vai controlar a intensidade com a intensidade do peso que você solta em cima da bolinha, ó. Solto mais, você vai sentir mais. Solto menos, você vai sentir menos, tá? Então eu apoio aqui, e eu vou fazer esse movimento, ó. Eu vou pra frente, e vou pra trás. Vou pra frente, e vou pra trás, deslizando. Tá bom? Então aí na casa de vocês, vocês podem fazer pelo menos aí de 10 a 20 movimentos. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Ok? Se a bolinha escapar, você encaixa ela de novo, e faz movimento. Pra frente e pra trás. Dói, viu? Não é uma técnica simples, não. Dá uma doidinha. Mas vocês vão conseguir fazer. Ok? Então, ó. Parte posterior. Vamos pra parte lateral, que é a principal. Porque geralmente a dor aqui vem nessa região do glúteo médio, que é essa região lateral. E é justamente onde a gente vai trabalhar agora. Então vocês ficam aqui, ó, de lado. Fica aí de lado. Apoiei, e ó, e vou fazer um movimento também de deslizamento lateral. Me posiciono de lado, e faço a mesma coisa. Tá? Vou e volto. Vou e volto. E vou fazer isso. Dez, de 10 a 20 vezes. Ok? Sente, sente os pontos de dor, sente os pontos de tensão. Vai controlando o seu corpo, o quanto que você solta o corpo, pra ir controlando a dor. Vamos pra parte anterior. Coloco aqui a bolinha. E vou deitar, ó. Deito. Meu quadril tá aqui nessa região. Eu vou posicionar a bolinha bem aqui, ó. Ok? E vou fazer o mesmo movimento, ó. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Bem curtinho. E vou soltando a região. Mesma dosagem. De 10 a 20 vezes. Então, vamos começar a sequência de alongamento. Vamos fazer uma sequência de 20 segundos pra cada lado, tá bom? Você pode fazer só o lado que você tem, a tendinite, a bursite. Pode. Mas, se você quiser também trabalhar o outro lado, não tem problema. Você acaba trabalhando também uma questão de prevenção, tá bom? No primeiro exercício, nós vamos fazer um alongamento do piriforme, que eu gosto muito. Então, ó. Você vai cruzar a sua perna. Vai pegar a sua perna aqui por dentro, ó. Peguei aqui por dentro e trouxe pra mim. Vou sentir alongar bem aqui na região do quadril. Ah, Rodrigo, eu não consigo pegar ali. O que eu posso fazer? Você pode passar uma toalha e puxar a toalha, tá bom? Dá na mesma. Então, ó. Segurei. Seguro 20 segundos. E foi. Vem comigo. Aí, relaxou, voltou. Muito bem. Troquei a perna e fui. Muito bem. Excelente. Agora aqui, ó, sentados, você vai pegar a sua perna, vai cruzar aqui, ó. Cruzei a perna desse jeito. Aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar. Eu puxo o meu joelho ao mesmo tempo que eu viro, ó. Puxo e viro. Vou sentir a coluna alongando e também vou sentir essa região aqui alongando, tá bom? Segura comigo, então. 20 segundos. E foi. Troquei. Vou para o outro lado e faço a mesma coisa. Puxo. 20 segundos. E aí, maravilha. Muito bem. Agora, ó, você vai sentar nessa posição. A gente vai ficar na posição 90-90. Como que é isso? Você vai ficar aqui, ó, 90 graus de joelho e 90 graus de joelho, ó. 90 graus, 90 graus. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai apoiar a sua mão aqui no joelho e vai lá para frente, ó. O máximo que você consegue. Vou lá para frente o máximo que eu consigo. Seguro. 20 segundos. E aí, o que você vai fazer? Excelente. Agora, ó, outro lado. Mesma coisa, posição 90-90. Estou aqui. Apoio a minha mão e vou lá na frente, ó. Lá na frente, o máximo que eu consigo. Seguro. Muito bem. Aí. E agora aqui, ó, ajoelhados. Aí você vai projetar o seu quadril lá para frente, projetar o quadril para frente. Ao mesmo tempo que eu vou inclinar o meu tronco, ó, em direção, a perna está apoiada na frente. Como se você quisesse alongar essa região, tá bom? Dois alongamentos em um só, ó. Então eu venho aqui e giro, estico e seguro. 20 segundos. 20 segundos. Muito bem, voltei. Vamos para o outro lado e faço a mesma coisa. Quadril lá para frente, giro, seguro. Muito bem, maravilha. Agora nós vamos fazer um alongamento lateral da região aqui do quadril. Então você vai ficar próximo aqui de um batente. Vai segurar aqui no batente, ó. Uma mão aqui vai por cima, a outra vai por baixo. Essa perna aqui, ó, você cruza pela frente. Cruza pela frente. E deixa o seu tronco cair, ó. Deixa o seu tronco cair aqui para o lado. Nesse sentido. Vai sentir tudo isso aqui esticar, inclusive o quadril, ó. Então eu seguro aqui por 20 segundos, uma vez de cada lado. Vem comigo. Muito bem. Outro lado agora, ó. Mesma coisa. Minha mão vai por cima, a outra vai por baixo. Eu cruza aqui o pé pela frente. Deixa aqui o meu tronco cair. Seguro 20 segundos. Foi. Muito bem, excelente. Então, pessoal, essas foram as nossas dicas para o bursite tendinite do quadril. Primeira parte, liberação miofacial e alongamentos. Você pode praticar. Faz um dia os exercícios desse vídeo e no outro dia você faz do outro vídeo. Combinado? Compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Eu fico por aqui. Um forte abraço do seu fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima Dica de Saúde. Tchau, pessoal. Até mais.